Jusceli, qual é o carinho da torcida, a sensação? Ai, o carinho é tão grande que me deixa emocionada. Eu confesso que eu não tinha visto, quando eu vi, eu falei, meu Deus, que coisa maravilhosa. Eu acredito que eu também fico muito exonjada por estar nessa fata e isso significa luta. É verdade. Obrigado. Obrigado, Gidal.